Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespirita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Palestra Novos Tempos Novos Tempos Trata-se de uma análise das manifestações do povo brasileiro que começaram neste inverno, em junho de 2013. E nós esclarecemos que nós não trazemos aqui nenhuma fórmula pronta, nem um conselho da parte nem nossa, nem da doutrina espírita. E sim, um convite à reflexão diante do que a doutrina espírita nos traz, particularmente, como estão vendo aqui, em A Gênese, este livro de Allan Kardec, em que ele cita São Chegados os Tempos. E, no transcorrer da nossa conversa, nós vamos perguntar para nós mesmos. Nós sabemos o que é política? Nós, geralmente, temos uma ideia já pré-meditada, até preconceituosa em torno do tema. O espírita deve participar de manifestações sociais? Afinal de contas, são chegados os tempos? Nós vamos nos basear na nossa conversa desta noite, além das obras básicas de Allan Kardec e da revista Espírita, também neste livro, O Espiritismo e a Política para a Nova Sociedade, de autoria de Ailton Paiva. E também vamos trazer algumas respostas do Richard Simonetti, do pinga-fogo que nós realizamos, quando fiz a ele várias perguntas em torno desse assunto. Uma das fases principais da humanidade, diz Kardec, no livro A Gênese, está para chegar. A partir de agora, nós vamos entrar num momento já previamente previsto e antecipado. Daí a nossa pergunta inicial, são chegados os tempos marcados por Deus? Na revista Espírita de outubro de 1866, Allan Kardec fala que está para surgir uma nova ordem das coisas. E que vai surgir também uma geração nova, uma geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo, para se formar esta nova geração, formada de elementos mais depurados. E esta geração, ela estará animada de ideias e sentimentos completamente novos e diferentes das gerações anteriores. Vejam esta colocação de Mateus, no capítulo 24, versículos 34 a 35. Em verdade, em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. E um tempo mais tarde, Allan Kardec recebeu uma mensagem, essa parte de baixo aqui, em que ele diz, Entretanto, tudo quanto está predito no Evangelho deve realizar-se e se cumpre neste momento, como reconhecereis mais tarde. Os tempos previstos estão próximos ou eles já chegaram? Tudo o que está previsto no Evangelho deve realizar-se. Há uma notícia, a de que a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Hoje, nós fazemos parte da categoria de mundo de expiações e provas. E está previsto para que, ainda neste milênio, nós passemos para a categoria de mundos de regeneração. Mas como isso vai acontecer? Vejam, quando eu projetar estes slides de letras brancas, são textos que nós retiramos do livro O Espiritismo e a Política para a Nova Sociedade, de Ailton Paiva. Alerta-nos o Espiritismo que o progresso intelectual realizado até o presente, em larga escala, é um grande avanço e assinala uma primeira fase de desenvolvimento da humanidade, sendo impotente, porém, para regenerá-la. O autor nos alerta para o fato de que apenas o nosso progresso intelectual é insuficiente para que nós possamos colaborar e participar desta elevação do mundo, desta subida de categoria do planeta Terra. E por que isso acontece? Porque enquanto o homem está na intelectualidade, enquanto ele está permitindo que apenas a asa do intelecto, da razão, do entendimento, que ela se desenvolva, Por outro lado, a asa do sentimento do coração, enquanto ela não crescer da mesma forma que o conhecimento, nós teremos problemas, como temos atualmente na humanidade. Infelizmente, nós ainda, a maioria de nós, ainda somos dominados pelo orgulho e pelo egoísmo. E usamos a inteligência para aproveito próprio e, às vezes, até para prejudicar ou destruir o semelhante. É preciso saber que a nossa Terra, o nosso planeta, vai passar por progressos paralelos. De um lado, o progresso físico. E do outro, tem que acompanhar esse progresso físico, o progresso moral. Vejam esta frase. O melhoramento da habitação guarda correlação com o habitante. Isto é, à medida que nós, habitantes da Terra, progredimos, tanto sob aspecto físico como sob aspecto intelectual, a Terra melhora também, acompanhando esse progresso do homem. Mas, todos nós, no globo, estamos submetidos à lei de progresso. Mas não basta o progresso físico, intelectual, do conhecimento. Nós temos que, além do progresso paralelo físico, temos que ter também o progresso moral. Previram os Espíritos que um dia os homens viverão na Terra como irmãos de maneira solidária. Esta é a nossa finalidade. A de nós nos entendermos como verdadeiros irmãos de maneira solidária. Mas como viver de maneira solidária e fazer com que os nossos valores morais predominem sobre os nossos interesses da vida material. Na verdade, nós estamos vivendo ainda na Terra como se nós fôssemos viver para sempre aqui. Quando nós deveríamos ter absoluta certeza de que, como todos nós morremos, a passagem pela Terra é transitória. A nossa vida verdadeira é na espiritualidade. Mergulhamos na matéria com uma espécie de mergulho, numa lixa grossa, para testarmos os nossos conhecimentos, a nossa paciência, a nossa moral. Mas retornaremos para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Ora, em função de espiritualidade, nós deveríamos viver. Quando, na verdade, nós acestamos todas as nossas baterias, nossas atenções, em torno da matéria. É claro que todos nós devemos ganhar a vida. Ninguém está proibido de ter propriedades, de ficar rico até. Só que nós não podemos fazer disso a finalidade da nossa vida. A finalidade da nossa vida está além desta vida. Porque, mais cedo ou mais tarde, nós voltaremos para o plano espiritual. Então, de valores morais é que deveria estar preenchida a nossa atenção, chamar a nossa atenção para os nossos objetivos aqui na Terra. Esta expressão que vocês estão vendo, humanidade madura, na verdade, trata-se de uma expressão de Allan Kardec, contida no livro A Gênese. Diz Kardec assim, A humanidade já está madura para galgar um novo degrau. Pode-se dizer, palavras de Kardec, que os novos tempos, os tempos marcados por Deus, já chegaram. Pode-se dizer que já estamos na estação em que os frutos já estão maduros. Está chegando a hora da colheita. O Espiritismo em si não tem a pretensão de fazer a renovação social. Na verdade, ele caminha paralelamente aos movimentos de regeneração. Mas essa maturidade da humanidade é que vai fazer dessa renovação uma necessidade. Por isso, a participação do espírita, do jovem, no processo político, social, cultural e econômico, deve ser constante, consciente e responsável. Ah, então, quero dizer que você está sugerindo que nós participemos também de movimentos reivindicatórios, passeatas, não é bem isso. Na verdade, nós, como espíritas, como vão ver tanto naquilo que o Richard vai dizer, como em alguns pontos que vamos abordar ainda, nós devemos sim fazer a nossa parte, mas, dando o exemplo, mostrando que nós nos transformamos tanto com a indução da religião do Cristo, quanto através da doutrina espírita, isto é, fazendo a nossa parte como cristãos. No inverno deste ano, e romperam manifestações em São Paulo, buscando determinados objetivos. E essas manifestações, elas se espalharam pelo Brasil todo. E nós tínhamos uma ideia de que isso iria durar algumas semanas e depois, como se fosse uma onda, e depois desaparecesse. Nesta semana que estamos falando, elas voltaram a acontecer. Por quê? Porque o homem se revolta e promove manifestações contrárias aos poderes vigentes. A resposta está na questão 873 do Livro dos Espíritos. Porque o sentimento de justiça está no homem. Se nós observarmos as civilizações mais simples, os homens mais primitivos, eles têm também esse mesmo sentido de justiça. Isto é, está impregnado no homem. mas cedo ou mais tarde, ele começa a reivindicar justiça daqueles que o governam. O Espiritismo tem uma contribuição extraordinária para dar, porquanto os princípios filosóficos que a doutrina defende é o reino de justiça, obstando os abusos e estimulando o progresso e a moralização das massas. a doutrina espírita apenas reafirma o que Jesus já falou. Por que que essas manifestações demoram para acontecer ou ocorrem apenas em determinadas circunstâncias? Com o passar do tempo, movido pela necessidade do progresso que já está no seu espírito, o homem vai tomando ciência dos seus direitos. as revoluções vão se infiltrando pouco a pouco nas ideias que germinam durante séculos. As revoluções morais como as sociais infiltram-se pouco a pouco. Elas como que ficam adormecidas, mas depois as instituições vão se desmoronando, as leis e os costumes do passado vão se modificando. compreende-se por tudo isso a participação dos espíritas nesse contexto social de uma forma esclarecida e consciente. Eu fiz uma pergunta para o Richard Simonetti específica sobre esse assunto. Vamos ouvir a pergunta que eu fiz e seguir a resposta dele. Eclosão de manifestações. O Brasil jamais será o mesmo. O clamor em favor da ética e da moral é geral. Richard, finalmente o nosso povo acordou. A paz de Jesus o Mestre Supremo esteja em nossos corações. Eu lembro uma expressão muito interessante de Abraham Lincoln, o grande presidente americano, quando ele disse que pode se enganar a alguns por todo o tempo, a todos por algum tempo, mas não se pode enganar a todos por todo o tempo. Essa expressão é muito interessante e nos fala do despertar da consciência nacional das pessoas que vivem no país que de repente começam a perceber que estão sendo enganadas, que há desmandos que são cometidos. E é exatamente o que está acontecendo no Brasil. nós sabemos que a corrupção está quase que institucionalizada em nosso país e envolvendo o meio político. Sabemos que há muita coisa errada que tem que ser consertada, muitas leis que tem que ser apresentadas e aprovadas. Enfim, há muitas mudanças que parece que não há interesse nenhum nessas mudanças. Então o povo está acordando para isso. Acho que essas passeatas, essa movimentação toda, é tudo altamente salutar. Acho muito importante essa movimentação que é uma forma de pressionar os políticos. Ainda estava lendo na revista Veja uma coisa muito interessante falando que Brasília precisa voltar a viver no Brasil. Porque o povo de Brasília parece que são ETs, que são extraterrestres, que não tem nada a ver com o Brasil. Onde há carências envolvendo saúde, educação, enfim, todos os setores da atividade brasileira, nós vemos problemas. E não por falta de dinheiro, mas por mau uso dos recursos. Então eu acho esses movimentos muito importantes que devem existir. Só que há um detalhe, eu lembro de Gandhi que fez uma revolução na Índia libertando o povo indiano da tutela inglesa sem derramamento de sangue. Ele tinha uma expressão que eu acho fundamental e que deve ser lembrada por todos aqueles que sejam interessados na mudança do país e participando inclusive desses movimentos. Gandhi dizia o seguinte, não há caminho para a paz, a paz é o caminho. Ele quer dizer o seguinte, para nós reivindicarmos mudanças é preciso que estejamos em paz. Se fizermos a coisa de uma forma agitada jamais conseguiremos pacificar o nosso país jamais conseguiremos alcançar os objetivos desse movimento todo. O espírita como podemos notar tem um compromisso perante a sociedade em que ele vive. Ele tem o dever de participar conscientemente da sociedade em que ele vive. Mas só que este compromisso e o chamado que é feito para os espíritas exatamente para que ele possa passar a vivenciar mais intensamente os princípios expressos nas leis morais da doutrina social espírita para que essas mudanças se efetivem na sociedade humana. Isto é, nós não estamos sendo convocados para sair para as ruas participando de passeatas. Quem gosta, quem acha interessante, não há nenhuma proibição. a doutrina espírita é a doutrina da consciência livre, desde que se afaste dos desmandos, das agressões, das violências. Mas nem por isso somos obrigados para cumprir aquilo que o Cristo previu e depois Kardec anunciou que nós vamos participar desta forma. A nossa participação tem que ser começando como o Richard disse, através da nossa paz, do nosso exemplo, da vivência dos princípios cristãos. Porque desta forma, nós em primeiro lugar, vamos dar um exemplo, tanto aqueles mais próximos de nós, começando da nossa casa, em relação aos nossos filhos, no nosso ambiente profissional, onde fazemos as nossas orações, na influência do meio social, tudo isso é um poderoso elemento de revolução. Mas que tipo de revolução com armas? Não, revolução de ideias, uma revolução moral, uma forma de nós colaborarmos para que o mundo melhore, para que o nosso planeta possa realmente galgar um novo negral na hierarquia dos mundos, mas participando de maneira efetiva com as nossas ideias, com as nossas atitudes. nesta mais recente livro de Dan Brown, ele faz uma afirmação interessante, diz ele que os lugares mais sombrios do inferno são reservados àqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral. Isto é, nós não devemos ficar em cima do muro, nós devemos sim, defender o bem, a verdade, a honestidade, porque de nada adianta nós ficarmos só recriminando os nossos líderes, os nossos políticos, se nós aqui embaixo não damos exemplo, se nós aqui embaixo fazemos tudo de maneira diferente, de acordo com o jeitinho brasileiro. Os desencarnados tomam parte dessas passeatas, desses processos, tanto encarnados que vêm da espiritualidade, estão encarnados aqui com o objetivo alcançado de modificar a sociedade, como desencarnados que se interessam pelo estado de coisas, o futuro que vão encontrar nas futuras encarnações para trabalhar pela humanidade, ambos eles têm um compromisso com a sociedade no sentido de trabalhar pela melhoria do mundo. Allan Kardec diz, sim, os desencarnados tomam parte dessas comoções. Eu vou ler exatamente o que diz Kardec no livro A Gênese sobre esse assunto. Uma coisa vos parecerá estranhável, mas nem por isso deixa de ser rigorosa a verdade. É que o mundo dos espíritos, o mundo que vos rodeia, apresenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o muro dos encarnados. Isto é, o plano espiritual faz parte da população desse planeta. Nós, atualmente, somos mais ou menos oito bilhões de habitantes no planeta Terra. Mas a população da espiritualidade é de mais doze bilhões. Nós estamos atualmente na Terra com a população entre encarnados e desencarnados entre vinte e vinte e dois bilhões. E é natural, portanto, que os desencarnados que se revezam conosco nas encarnações do planeta Terra se interessem, participem e tentem influenciar os destinos do planeta Terra segundo aquilo que eles acreditam. Eles saem da Terra e um dia vão voltar. Então, eles querem que essa Terra seja melhor. Então, eles se interessam, querem que o mundo seja melhor, participam também desses movimentos. Eu fiz exatamente essa pergunta para o Richard nesse pinga-fogo. Desencarnados participam de passeatas? Sim. Tudo bem. Os espíritos desencarnados em grande número permanecem aqui na crosta terrestre envolvidos com os mesmos interesses que caracterizam os reencarnados. Então, numa passeata nós podemos ter, sim. Ter espíritos que querem engrossar a multidão e ter espíritos ali que querem fazer a confusão, que aproveitam desses momentos, explorando pessoas que tenham tendência à violência, à baderna, para fazer confusão. Quanto maior a confusão que eles conseguirem, mais rapidamente eles estarão dominando as criaturas aqui na Terra. Então, essas passeatas têm, sim, acompanhamento espiritual. Assim como há mentores espirituais que acompanham também tentando conter os ânimos, inspirar os seus pupilos no sentido de que não se comprometam num gesto ou numa atividade que possa trazer desprejuízo. Muitos desses jovens que participam agora dessas passeatas, Richard, será que eles não vieram já com a ideia de que o país seria melhor e se decepcionaram? Pode ser. Pode ser. Uma dúvida de que as grandes transformações sociais envolvem espíritos que reencarnam com esse objetivo. De repente, nós podemos ser no seio da população brasileira, espíritos já mais esclarecidos, mais evoluídos, que venham para participar de movimentos sociais visando a mudança da mentalidade. Não é simplesmente a mudança do sistema político. não é simplesmente por ordem no sistema político, mas melhorar as condições da própria população. Eu acho que muito mais importante do que nós estarmos reagindo aos desmandos do governo, seria nós participarmos de iniciativas que visam atender a população carente, que desenvolvem em nós a vocação de servir e onde possamos dar exemplos para outras pessoas de que a solução para os problemas humanos está no espírito de serviço, não está na revolução, está no empenho de servir, de trabalhar, formando uma corrente imensa de pessoas interessadas em vivenciar o evangelho. Beleza, fazendo assim, nós estaremos agindo de uma forma muito mais produtiva em favor de um Brasil melhor do que simplesmente fazer agitação popular. Não sou contra, acabei de falar que não, mas eu acho que mais eficiente do que agitação popular é o comportamento da população, procurando cumprir com seus deveres e sobretudo o dever maior que é o da solidariedade de fazermos ao próximo o bem que gostaríamos nos fosse feito como ensinava Jesus. Do espírita, portanto, espera-se uma ação social. Segundo a questão 930 de O Livro dos Espíritos, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Muitas faltas são atribuíveis ao meio em que o homem se encontra, mas quando o homem começa a praticar a lei de Deus, ele tem uma ordem social como base na justiça e na solidariedade. Isto é, quando nós nos esforçamos para praticar o Evangelho, quando nós nos esforçamos para colaborar com as autoridades, com a lei, com a ordem, quando procuramos seguir as leis do Cristo, nós melhoramos. Com isso, nós acabamos por contagiar pessoas que estão à nossa volta. É só verificar num lar, numa casa. Quando o casal cordato tem harmonia, quando eles fazem o culto do Evangelho no lar, quando levam seus filhos para as aulas de evangelização, seja qual for a religião, o ambiente fica melhor na casa. Quando essas criaturas veem esse exemplo, elas tendem a ser melhores. Resultado, outras criaturas, quando percebem a melhoria dessas pessoas, a tendência é que elas sejam melhores também. Então, tanto nós podemos fazer o esforço para a melhoria pessoal, como podemos influenciar as criaturas para que sejam melhores também. Esses processos normalmente são necessariamente violentos? Não devem. Nós temos uma minoria barulhenta que acaba por turvar a limpidez desses movimentos. mas a desordem e a confusão são de poucos, de uma minoria, são momentâneas. E diz Kardec que essa tempestade e essa agitação saneiam a atmosfera para depois acabar com a perturbação. Isso está também na questão 783 do Livro dos Espíritos. Mas Kardec ainda fala em Agênese que determinadas mudanças tão radicais às vezes não podem acontecer sem comoção. É preciso que haja o escândalo, mas sai daquele que provoca o escândalo. Então às vezes pode acontecer alguns desvios, alguns exageros, alguns excessos, mas sai daquele que provoca isso. Na verdade, nós somos chamados a lutar não com armas, mas com ideias. E dos conflitos temporários vai surgir o equilíbrio. Da luta de ideias surgirão os acontecimentos anunciados. pode notar que no movimento das populações até pouco tempo nós estranhávamos a própria televisão, a mídia perguntava assim mesmo afinal de contas o que quer esse pessoal que está o que eles estão reivindicando? E a gente nem sabia direito a princípio eles estavam reivindicando melhoria do passe, diminuição do transporte urbano, mas daqui a pouco a coisa foi mudando e nem mesmo aquelas milhares de pessoas nas ruas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em várias capitais, em várias cidades brasileiras, eles não sabiam direito o que eles queriam. Eu vou ler para vocês o que Kardec lá atrás falou a respeito. Efervescência inconsciente, vago desejo, aspiração indefinida, necessidade de mudança, surda agitação, isto é, Kardec já sabia que essas pessoas se manifestam sem saber direito o que querem. Por quê? Porque tem dentro delas a ânsia de justiça, querem que as coisas melhorem, não sabem exatamente o quê, e com o tempo eles vão tomando consciência do que eles estão reivindicando. As revoluções sociais, as revoluções físicas, elas ocorrem por algum tempo, depois tudo se encadeia, tudo se encaixa. Nós não estamos entregues à própria sorte, nós não estamos entregues aos desvarios, há um plano maior dirigindo, há espíritos como o senhor doutor Richard, que estão, alguns querem realmente atrapalhar, mas muitos estão ali querendo a ordem, querendo o bem, querendo a justiça, querendo a honestidade. Tudo obedece a um plano divino em favor da evolução da terra e do homem. A evolução nossa é inexorável e vocês vão ver daqui a pouco que a terra para galgar um degrau a mais ela precisa evoluir. mas ela não pode levar nesta evolução, não pode permitir que essa minoria barulhenta que atrapalha, que quer o mal, que eles permaneçam aqui. Então vai ser traçado um ultimato para nós todos. Ou nós melhoramos e temos a permissão de continuar encarnando no planeta Terra, ou seríamos degredados para um outro mundo, mais ou menos no mesmo nível da Terra, mas a Terra agora está para subir de nível. Vão permanecer aqui, acorrerão espíritos mais elevados à Terra para melhorar o nível do planeta, mas só vão permanecer aqui aqueles que se modificarem, aqueles que se tornarem sensíveis ao bem. E isso já aconteceu no passado. No livro A Caminho da Luz de Emmanuel, ele nos conta a respeito de um planeta da constelação do Cocheiro, um Sol, ele é chamado por nós de Cabra ou Capela. Um dos planetas desse Sol estava na mesma situação em que se encontra o planeta Terra agora. Ele precisava subir de nível, mas havia uma minoria, um pessoalzinho pequeno, porque vocês podem notar, quem que bagunça nessas passeatas de 5 mil, 10 mil pessoas, 100 pessoas no máximo, eles conturbam, eles atrapalham, eles querem depredar, querem machucar. É uma minoria comparada com toda a população, toda a massa que quer o bem, quer a verdade, quer reivindicar a justiça com as suas ideias. Neste planeta que eu citei, muito parecido com a Terra, havia essa minoria atrapalhando a ascensão desse planeta. Eles foram expulsos, daí surge aquela ideia de que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Na verdade, é este pessoal que foi expulso nessa época e foram encarnar aonde? Aqui na Terra. Eles povoaram a Ásia, a África, o Extremo Oriente, espíritos altamente intelectualizados, mas com baixa moral. Eles deram uma propulsão tremenda na Terra. Nesta época descobriu-se o fogo, o arado, a gráfica, enfim, impulsionaram. Um dos povos que mais se destacou foram os egípcios. Até hoje, não se sabe de onde eles encontraram tanta cultura, tanto para a mumificação das múmias, como para o surgimento das pirâmides, numa época em que não havia tecnologia, não havia máquinas para isso. Eles já vieram daquele planeta com alta tecnologia para impulsionar a Terra no campo material. passados alguns tempos, esse pessoal teve autorização para retornar ao seu planeta de origem, que é o que vai acontecer com a Terra também. Muitos de nós, se persistirmos no mal, seremos expulsos da Terra, não poderemos encarnar na Terra durante algum tempo. Vamos encontrar num mundo de expiações de provas, mas que estão num outro degrau, que não está ainda para subir na categoria que está a Terra. E quem for para lá vai encontrar problemas sérios. Mas eles não estão impedidos de retornar para a Terra, porque muitos desses aqui na Terra fazem as coisas erradas simplesmente porque não tem ambiente adequado, não tem educação. Então, isto que aconteceu no passado, anunciado por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, está para acontecer com a Terra também. Esta elevação na hierarquia dos mundos. A humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar nessa hierarquia dos mundos. Isto é, ainda neste milênio, a Terra deixará de ser mundo de expiações e provas e passando para a categoria de mundo de regeneração. Vejam esta outra pergunta que eu fiz para o Richard. primeiro foram os estudantes, depois os médicos, depois os gays, depois as lavadeiras. E agora à noite, Richard, há um movimento em Porto Alegre de desempregados que foram alijados do seu emprego porque foi proibida a retirada de areia de um determinado rio. o movimento está se alastrando como rastilho de pólvora? Está o perigo uma hora aí. Essa coisa crescer demais. A gente nota que o governo está tentando tomar medidas. O Congresso, inclusive, leis que estavam engavetadas, vieram a lume e já foram aprovadas. Havia algumas coisas que não interessavam a economia da população também, já foram engavetadas. então, acho que o governo está tentando fazer alguma coisa, até mesmo pela pressão da população. Agora, o perigo é essa reação popular crescer como um rastilho de pólvora, isso é muito perigoso. Começam a aparecer as reivindicações e vão se multiplicando, isso daí pode gerar consequências funestas. Aí é que eu acho que nós devemos orar muito, orar todos nós, fazer um movimento de orações envolvendo as religiões de um modo geral, orar muito, que as nossas vibrações possam neutralizar determinadas tendências inferiores que ainda caracterizam considerável parcela da população e neutralizar também a influência de espíritos obsessores que querendo se aproveitar dessa situação estão aí semeando a discórdia. O movimento reivindicatório é muito bom, mas dentro de determinados limites. Se começa a se generalizar, nós vamos ter uma situação muito difícil para o nosso país. Charles está alertando para a tendência daquela minoria barulhenta de complicar, de atrapalhar o movimento de reivindicação normal, puro, social. Mas eu lhes pergunto, caros irmãos, as manifestações ocorreram em junho, depois do comissinho de julho, e fizeram uma parada. E nesta semana começaram de novo. Por quê? Pensemos isso, façamos uma reflexão. Aqui nós não trazemos nenhuma fórmula pronta, nós estamos convidando vocês a pensarem comigo. Porque as reivindicações iniciais, algumas foram atendidas, e depois a coisa voltou como estava. É como nós falamos no começo. O Brasil jamais voltará a ser o mesmo. Todas as classes agora estão achando que devem reivindicar, que têm direitos. Antigamente aconteciam coisas relacionadas com a segurança, e ninguém achava que era normal. Hoje não é mais normal. Some uma pessoa e o povo quer saber o que fizeram com ele. Então é preciso que as nossas autoridades comecem a se sensibilizar. Agora, por que as autoridades pensam de uma maneira e nós estamos pensando de outra? Na verdade, as autoridades são apenas um reflexo de nós. Daqui a pouco o Richard vai falar sobre isso. Os nossos governantes não foram retirados de outro planeta, foram retirados daqui, são brasileiros como nós. Então é preciso que nós, povo, venhamos a dar a nossa contribuição, que nós cuidemos da nossa honestidade, da verdade, possamos persistir no bem. Desta forma, nós estaremos influenciando tanto aqueles que estão à nossa volta, como os nossos futuros governantes também. Estas manifestações são normais, porque estamos no mundo de expiações e provas? Sim, porque predomina aqui na Terra ainda o trio terrível. Guardem esta sigla, EVO. Egoísmo, vaidade e orgulho. Enquanto imperar na Terra esse trio terrível, porquanto do egoísmo deriva todo o mal, no fundo de todos os vícios está o egoísmo. Ele é a verdadeira chaga da sociedade. Então, enquanto nós não nos melhorarmos aqui embaixo, enquanto nós, povo, não formos melhores, aí vem aquela frase, cada povo tem o governo que merece. Por quê? Porque os nossos governantes são retirados do nosso meio. De nada adiante nós criticarmos o nosso governante se nós continuamos ainda parando em local proibido, se ocupamos uma vaga de um deficiente indevidamente, de um idoso, se nós mentimos, se para nos livrarmos de uma multa tentamos corromper o policial, tudo isso faz parte de moral, de ética, faz parte de uma religião que nós temos. Quando nós, povo, formos melhores, os nossos governantes também serão. Cada povo tem o governo que merece. Vejam mais essa pergunta que eu fiz ao Richard. Falamos geralmente que espíritos de criminosos, agressivos, cruéis, são originários do umbral. O uso de aviões por nossas autoridades para assistirem a jogos de futebol e casamentos, enquanto pessoas morrem em macas, em corredores de hospitais, não é um desvio, um descaso para a população brasileira? Esses homens devem realmente nos governar? Eles realmente nos representam? Que espíritos são esses, Richard? O problema é, nós temos que levar em consideração um ditado bem antigo que diz que cada povo tem um governo que merece. E quando eu falo cada povo tem um governo que merece, no meu entender, não é a questão do voto apenas. É você votar em fulano ou ciclano, porque mudam os políticos e a situação permanece a mesma. O Congresso, a cada eleição, pelo menos 25% dos congressistas saem e entram outros 25%. Em duas, três legislaturas muda totalmente o Congresso e continua do mesmo tamanho. Por quê? Porque o Congresso é o povo que está no poder, não adianta criticar os congressistas. E eles são o povo no poder. Quando o povo melhorar, nós seremos gente boa lá dirigindo a nação. Então, a revolução que se tem que fazer não é revolução política de pôr gente boa lá, porque enquanto o povo tiver um tipo de comportamento orientado pelo egoísmo que nós conhecemos, nós vamos ter sempre políticos corruptos, desonestos, que vão tentar aproveitar no cargo que estão ocupando para proveito próprio. Então, não adianta culpar, nós temos que pensar na mudança de comportamento da população. Consequentemente, caros irmãos, a ação política dos bons é o imperativo na hora atual. O momento em que as coisas começam a se conturbar, que nós, como o Richard diz, que nós oremos, que nós persistamos no bem, mais do que nunca nos apeguemos a Deus, que levemos religião para as nossas casas, para os nossos filhos. Nós temos tido péssimas situações aí porque falta a oração, falta o evangelho. Eu não estou defendendo somente a doutrina espírita, não. Nós temos excelentes lares católicos, evangélicos, temos situações no Oriente Médio, no Extremo Oriente, de pessoas boas que persistem no bem, mas estão apegados a Deus. Estamos, nós, fazendo a nossa parte atualmente? Somos homens progressistas? Ou será que nós nos limitamos a criticar as nossas autoridades? Ou, enquanto isso, nós furamos filas, estacionamos em lugar errado, corrompemos a autoridade e sonegamos os impostos? Como é que nós podemos exigir que as nossas autoridades façam o bem se nós não estamos agindo da mesma forma que na Terra? Ao cogitarmos da honestidade dos governantes deveríamos olhar para a nossa própria honestidade? O Ellington Balbo fez um artigo muito interessante sobre esse assunto, dizendo que quando levantamos a bandeira da honestidade, temos que ser honestos também. Respeitamos as leis ou somos adeptos do chamado jeitinho brasileiro? Vejam mais essa pergunta que eu fiz ao Richard. A Vigila, semana passada, saiu uma manchete Ah, então funciona? O caminho é esse? Referindo-se à movimentação rápida do Congresso e do governo executivo para resolver problemas que estavam sendo reivindicados nas ruas. Essa movimentação do governo não está funcionando como estímulo para novos movimentos? Não, isso é uma onda. Eu entendo que esses movimentos reivindicatórios surgem como uma onda, que ela vai tender a crescer, mas ela vai acabar arrebentando na praia, vai chegar no momento que ela vai se esgotar. O perigo é ela crescer demais, né? Porque daí se ela cresce demais nós vamos ter graves problemas. Não há caminho para a paz, diz Gandhi. Pensemos bem nisso, não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Você tem que estar em paz e fazer a coisa em paz para que você consiga a paz. O espírita deve combater o orgulho, o egoísmo em si mesmo e na sociedade em que ele vive. Embasado nesses princípios espíritas, nós devemos trabalhar para diminuir as causas geradoras da miséria, da ignorância e dos vícios. Kardec nos fala no surgimento de uma nova geração. Nós podemos dizer que já fazemos parte dessa nova geração, podemos dizer que é certeza que nós vamos continuar encarnando na Terra ou será que alguns de nós está vivendo pela última vez no planeta Terra e vai reencarnar num planeta que não está no grau da Terra ainda. Esta nova geração vai pressupor o expurgo dos teimosos, aqueles que insistem em fazer o mal. aqueles que praticam o mal pelo mal. Esse expurgo já começou. Há alguns espíritos que não encarnam mais a Terra, mas temos muita gente que ainda está tendo muitas oportunidades e nós estamos tendo essa mesma oportunidade. Não deve-se entender que todos serão expulsos, não é isso. E mesmo alguns expulsos terão condição de retornar para a Terra, cessando a má influência, cessando os maus exemplos, as pessoas vão ver a coisa de uma outra maneira. Mas não importa, sejam novos habitantes que venham para a Terra, os que vieram de fora para elevar o nível moral da Terra, sejam os melhores que estão na Terra, persistem no bem e continuarão ficando aqui. Ou aqueles melhorados que foram expulsos e voltaram, não importa. O que importa é que nós sejamos de acordo com o novo nível evolutivo da Terra. Os habitantes da Terra, portanto, vão ficar com duas categorias, os progressistas e os retardatários. Aqueles que chegam de outros mundos para ficar na Terra, aqueles que já estão aqui e vão continuar encarnando aqui, e aqueles que partem e podem voltar. Mas o importante, caros irmãos, batemos naquela primeira tecla inicial, é o bem-estar moral. O imenso progresso a ser realizado na Terra pressupõe caridade, fraternidade e solidariedade, não apenas inteligência, mas sim elevação dos nossos sentimentos. O que é política? Vejam a definição de política. A gente geralmente tem uma ideia errada, a gente rotula já a política como uma coisa errada. a política é a ciência e a arte da administração justa para o bem comum. Olha só, tem muito de Jesus de aspecto cristão, isto é, para o bem comum desinteressadamente. O espiritismo, caros irmãos, é uma estrada nova, nos traz horizontes do infinito para a humanidade, mostra o mundo invisível, mostra a influência para nós do mundo espiritual e do mundo material. O homem, com a doutrina espírita, já não caminha mais às cegas. Ele sabe por que está na terra e por que, o que ele vai fazer depois da terra. O espiritismo, caros irmãos, oferece à sociedade humana uma contribuição nova, política, mostrando que dois modos de vida se alternam, isto é, a vida espiritual e a vida corporal. São dois modos de existência que vão se alternando para concretizar o progresso. O espírita nada tem a ver com política? Sim, a vida é material, a vida espírita, material e a vida espiritual são dimensões contínuas da própria vida. O espírita não pode alienar-se da sociedade em que vive, mas também não deve fomentar a desgraça, a violência, a perseguição, deve defender a justiça, a honestidade. Quando a maioria dos brasileiros se tornarem pessoas ligadas a uma religião, não necessariamente espírita, mas tomarem como norte Jesus, o nosso país será melhor. Trabalhando para todos, nós automaticamente vamos trabalhar para nós mesmos. Nem o progresso individual, nem o progresso geral, jamais serão estéreis. Eles vão aproveitar tanto para nós, como vai se aproveitar também para as individualidades futuras. O que são as novas gerações, senão as individualidades passadas que chegaram a um grau melhor de adiantamento. Na verdade, hoje, nós somos o reflexo de um passado melhorado. E o nosso futuro será melhor se nós batalharmos agora, tanto para a melhoria individual como a melhoria coletiva. O Espiritismo mantém as suas portas abertas a todos aqueles que desejem assimilar os princípios redentores do Cristo. Nós estamos chegando a um ponto, senhores, caros irmãos, que devemos arregaçar as mangas, colaborar e estender os benefícios cada vez maiores ao número crescente de criaturas. Portanto, o Espírita não está sendo convocado para pegar armas, ele está sendo convocado para vivenciar cada vez mais os princípios cristãos. A doutrina espírita nada mais é do que Jesus que retorna, é Jesus que está de volta, trazendo para nós a responsabilidade de nos tornarmos melhores e tornarmos o mundo melhor também. Através desse empenho, de paz, de responsabilidade, de honestidade, de reconhecimento, de amor em relação ao próximo, nós teremos uma sociedade melhor, com isso teremos governantes melhores, estaremos abrindo as portas para que o nosso planeta possa subir de nível. Nós estamos passando no mundo inteiro por transformações, transformações infelizmente que às vezes passam por perseguições, por guerras, por violências, isso é momentâneo, chegará um momento em que a maioria das criaturas serão melhores, serão mais caridosas, mais amorosas, então o reino que Jesus está implantando na terra há milênios, em todos os setores da sociedade, no mundo inteiro, ele começará a se fixar, ser implantado, porque os melhores serão maioria. São hoje? já são, mas ainda aquela minoria barulhenta aos quais está sendo dada uma nova oportunidade, talvez a última oportunidade de encarnar nesse planeta terra. Mas nós, de outra parte, não podemos já pensar assim, não, eu sou espírita, estou salvo já, ou então sou católico, sou evangélico, está tudo bem já, não é assim não, não basta ser religioso, nós temos que vivenciar a nossa religião. E acima de tudo, caros irmãos, temos que manter o nosso pensamento em oração, temos que dar a nossa contribuição, o nosso exemplo para os nossos filhos, para aqueles que estão à nossa volta, pessoas que convivem conosco profissionalmente, ou na mesma igreja, ou no mesmo centro espírita, no mesmo templo, de forma que todos nós façamos temos aquela corrente que Richard citou, esta corrente de amor, de estudo, de trabalho, de elevação, não apenas intelectual, mas principalmente elevação dos nossos sentimentos. Desta forma, persistindo, batalhando pelo bem, nós estaremos dando a nossa contribuição efetiva, não apenas para o Brasil, mas para todo o planeta Terra. muito obrigado a todos pela presença e pela atenção. Obrigado. Obrigado.